Fala galera, eu sou o Vini e estamos aqui mais uma vez, novamente, jogando Horizon Zero Dawn. Estamos aqui na missão A Vingança de uma Filha. Assim, essa missão é o seguinte, uma menina foi vingar a morte do pai, né, foi matar o assassino do pai e acabou sendo capturada e levada como escrava sexual pelo assassino do pai. Bom, então, o que a Eloy tem que fazer? Resgataram essa menina, depois mataram o assassino do pai. Aqui, ó, tá lotado de bandido, tá lotado aí de flamenguiças, esse pagode aí, e eu tenho que ir lá salvar essa menina. Então vamos lá salvá-la. Vou preparar aqui o meu arco, preparar as flechas. Bom, ninguém lá em cima. Nenhum atirador lá em cima, beleza. Vamos pra cá. Aquela garota nora que pegamos no buraco é bonitinha. Nem pense nisso. Os aí de disse pra não tocar nela, o valor dela cai no leilão. O patrão mandou eu me esconder quando viessem comprador. Mostra a cara, chufo miserável. Vem, 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 vem. Adeus. Tá aqui, é ela. Droga, me localizaram. Beleza, vou me esconder aqui. Espero que ninguém tome. Droga. Miserável. Vai pro inferno, desgraçado. A gente tenta fazer a coisa no silêncio. E esses desgraçados não ajudam em nada. Que merda, filha da puta. Estão aqui. Você morreu, desgraçado. Não tenho fazer barulho. Foi pra casa da sua mãe, filha da puta. Procurem. A sombra ordena. Vem, vem, desgraçado. Vai pro inferno, desgraçado. Lá se vão. E você toma flechada. Não revela. Aqui. Agonizando com minhas flechas. Ela sumiu. Sumi mesmo. Eu sou um fantástico. Siga o meu comandor. Droga. Mira ruim, cara. Perdi a criatura. E eu não perdi você, não. Tá quase morto. Em frente. Morreu, desgraçado. Você não pode se esconder da nossa fúria. Nossa. Então vocês não são tão furiosas. Beleza. Morreu. Morreram todos? Droga, vocês não deram nem pro cheiro. E eu ainda lutei mal pra caramba. Ainda revelei minha posição. Uma hora. Beleza. Não tenho mais espaço. Pelo menos a minha montaria tá ali. Que droga, malandro. Vamos lá salvar essa garota. Bom, esperava um desafio maior. Nesses caras não deram nem pro cheiro. Bom, vamos salvar a garota. Tem um negócio aqui dentro. Beleza. Vamos agora resgatar a garota. Ele falou num galpão. Explore um galpão. O que será que fica esse galpão? Deve ser lá em cima. Será que é aqui embaixo? Ah, tá ali a garota. Acorrentados para serem vendidos como escravos. Nakoa? Iami enviou. Podemos conversar depois de tirar todo mundo desse buraco. Ianti enviou? Eu não acredito. Então as preces dele finalmente funcionaram. Estou com a chave. Eu vou ajudar os outros. Vamos lá. Beleza. Por favor. Ajude a gente a fugir. Elas saberão o que fazer. Beleza. Nakoa? E aí? Solta os caras e não caia fora daqui. Espero que tenham um comitê de recepção lá fora. Estou a fim de lutar. Beleza. Que bom que poupou o trabalho de caçá-los. O fim é agora, Zaid. Para você e seus homens. E quer saber? Eu não vou poupar dinheiro nessa daqui, não. Vou gastar minhas flechas de fogo, malandro. E você é o meu alvo, Zaid. Tá aí, Zaid. Vai morrer? Queimado. E agonhezando. Morre, Zaid. Morre. Que porrada. Que veio lá de cima. Pelo menos eu matei o desgraçado. Bom, hora de... Mudar de armadura. Vamos lá. Não, armadura. Minha armadura contra fogo. Jogamento do som. Beleza. Espero que você tenha sofrido bastante, manada. Olha o ali. Que? Não aguento, Rai. Morreu, desgraçado. Pra onde você foi, Chufo? Aí você... Vem aqui, moça grande. Tá querendo demais? Matamos todo mundo. Foi moleza. Agora mata aí o desgraçado que matou teu pai. Fia bem na cabeça dele. Isso aí. Se vingou. Na vida é assim. Matou sua família, você vai lá e mata. Espero que tenha gostado, garota. Deu a ele uma morte mais rápida do que merecia. Meu pai era caçador. Eu aprendi que todo animal merece uma morte rápida. Garota esperta. E agora? O que vai fazer agora? Os outros estavam naquela cela há meses. Quanto mais debilitados ficavam, mais difícil ficava...